Olá meu povo, estamos aqui na Serra Naboneca em Cebolido para mais aí um passeio, espero que esteja tudo bem disposto Vamos aí mostrar-vos um bocadinho, acho eu, do aloiço da serra, que é o que está a dar agora Portanto, vamos lá a isto, vou-vos mostrar um bocadinho, tem aqui uma escadaria, tem aqui umas condições melhores para se poder fazer isto na boa Vamos lá, não se esqueçam de deixar aí um gosto, de subscrever o canal, uma parte do pessoal que vê não é subscrito E se vocês subscreverem, vão ser umas pessoas que vão lá Por isso, bora aí, até já Não é cinema musa ou velar? É ali na Serra da Naboneca Ah, pois é Tudo bem, vamos ao aloiço da miradora Está muito fraca mesmo Estou quase sem sentir o meu pulso Caralho Só por causa desta subida aqui Só por causa disto já estamos aqui perdidos, precisar de oxigênio Vamos lá mais um bocadinho Vamos lá ver Que tal Raquel? Água Água Que tal estes primeiros 20 metros? Da subida Está ótimo Está ótimo Está ótimo bro Olha só esta inclinação Não para Arranca e não faças pó, já dizia o outro Já dizia o outro No meio da natureza Rodeado Rodeado Isto Fiquem Seguir a Rio Mau O Ouro Chegamos a Semolido Parar o carro Perto da Junta de Freguesia É o melhor caminho Pôr os vistos E depois Fazer esta Preglinação Até lá em cima Não está fácil Mas Só faz bem Vamos lá mais um bocadinho Que é com esta vista maravilhosa Que até de partos óculos Que rico Aqui uma grande vista Sobredora Vamos dizer Oxigênio Esquecemos da garrafa de oxigênio Isto não está nada fácil Mas a vista é deslumbrante Como vocês podem ver aqui Por trás E ali em cima O caminho Que nos leva ao destino E já estamos a ver aqui A caminhada A subida Ainda bem que eu não trouxe o drone Ainda bem que eu não trouxe o drone Vi que o caixote para trás e para a frente Estava perdido E estamos aqui Estamos aqui na crossroad Primeiro vamos aqui ao miradouro Ali Ali pessoal Já Com uma vista Fantástica Aqui em cima Um tesouro No seu esplendor E são estes tesouros Que o nosso país tem Que são 5 estrelas Estes tesouros Aqui em cima Aqui em cima Deste lado Deste lado Vamos lá descer aqui um bocadinho E mostrar um bocadinho aqui Do miradouro Estão ali pessoas Mas vamos tentar esperar que eles saiam Esperemos lá Um bocadinho As vistas Estão ali mesmo Mas Vale bem a pena Por aqui Opa Cuidado Ui Agora era eu cair Vamos aqui assim à volta Para este lado Deste Para o Estão ali A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL